Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos uma semana muito importante em nossa igreja de Belém Algumas vezes as pessoas me perguntam assim Tudo o bispo fala que é importante, é verdade? É importante primeiro você A sua vida cristã A sua participação na igreja A própria igreja Tudo isso é importante Tudo é fundamental E é claro, quando nós vivemos ocasiões especiais Muito preparadas para a vida da igreja Nós queremos dar o devido valor Durante bastante tempo a arquidiocese de Belém Se preparou para a realização da sua assembleia de pastoral arquidiocesana Foram mandadas perguntas, questionários, consultas A todas as paróquias pastorais, movimentos eclesiais, serviços, grupos que atuam na grande arquidiocese de Belém Recebemos essas respostas Preparou-se então um texto que foi devidamente estudado As paróquias e as paróquias As paróquias e as regiões fizeram as suas assembleias É claro que não daremos conta de realizar todas as coisas que estão nessas propostas Devemos assumir compromissos que possamos cumprir Mas essa assembleia arquidiocesana de pastoral Ela tem um olhar a partir de uma grande intuição pastoral do episcopado brasileiro Quando se prepararam as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil Que foram aprovadas no ano passado de 2011 E que tem validade para o Brasil de 2011 até o ano de 2015 Eu me recordo porque fazia parte da comissão de preparação daquela assembleia Como fazer? Que tipo de diretrizes nós vamos apresentar? Ah, vamos colocar vários objetivos específicos, gerais Vamos fazer prioridades, vamos fazer plano de ação A certa altura Um dos bispos que participavam dessa reunião Teve uma grande inspiração Vamos descobrir Algumas urgências Coisas que não podem ficar para depois Quais são essas urgências? Aí você vai perguntar Uma pessoa fala assim A urgência para mim é a família Aquela pessoa trabalha na pastoral familiar A outra vai dizer A urgência para mim é a juventude O outro é a saúde O outro é Não sei É a ecologia O outro E daí por diante Uma série de propostas que poderiam aparecer E os bispos então começaram a fazer uma outra pergunta Será que nós descobrimos Ou podemos descobrir Algumas urgências que provoquem Jovem, família, criança, saúde, educação Comunicação e daí por diante Se todo mundo se agrega em torno de algumas urgências E definimos cinco Sobre as quais falarei agora mesmo Se todo mundo se agrega em torno dessas urgências Aí você vai para a pastoral da saúde Da educação Vai para o setor juventude Vai para a pastoral familiar E daí por diante Você levará aquelas cinco grandes preocupações Que estimulam a todos no seu trabalho A igreja no Brasil escolheu um objetivo da evangelização A igreja no Brasil Escolheu cinco urgências Para a ação evangelizadora Durante esses anos E a nossa arquidiocese quer trabalhar Valorizando essas cinco urgências Depois vocês verão o resultado da nossa assembleia Que está muito bem preparada Vocês verão que em torno dessas urgências Poderemos sim Chegar a todas as realidades pastorais A todos os grupos A todas as paróquias E chegar com muita clareza E com muita disposição Para evangelizar Depois de muita reflexão De muita conversa A igreja no Brasil Identificou cinco urgências As pessoas que são representantes As mais de seiscentas Que irão à Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Em nome de todo o povo de Deus Essas pessoas Poderão ter bem clara Esta realidade Ou como essas urgências Ajudarão na nossa caminhada Os bispos Decidiram assim A igreja no Brasil Se empenhará em ser Primeira urgência Uma igreja em estado permanente de missão Nós desejamos que Toda a Arquidiocese de Belém Padres, religiosos, religiosas Os bispos Todo mundo Especialmente um grande laicato Que nós temos As pessoas que estão aí no dia a dia Da vida de nossas paróquias E comunidades Nós desejamos que todos Sem exceção Reconhecendo-se discípulos de Jesus Sejam sempre missionários Quero um resumo Desse ser missionário Não deixe qualquer pessoa Passar em vão ao seu lado Sem que você lhe faça bem Sem que você ajude A vida dessa pessoa Primeira coisa A igreja em missão Igreja de Belém em missão Então nós vamos reforçar Esse nosso projeto Sim de evangelização Onde a nossa igreja já chegou Onde ainda não chegou Que espaços da sociedade Não foram tocados Com a presença da igreja São algumas das consequências Dessa igreja em permanente estado de missão Segunda coisa Iniciação cristã Nossa arquidiocese Quer contribuir para a iniciação Cristã das pessoas Vocês sabem Que hoje tem muita gente Já adulta, grande Que não recebeu o sacramento do batismo Queremos ir ao encontro dessas pessoas Queremos fazer uma catequese Que seja toda ela Nesta mentalidade de iniciação cristã Fruto da catequese Seja que a pessoa participe bem Da vida da igreja Receba os sacramentos Se introduza na comunidade cristã Desejamos que esta casa da iniciação cristã Ajude de forma muito especial a juventude Nessa urgência da pastoral Está a meu ver Um dos lugares privilegiados da juventude Seja porque os jovens podem ser missionários Seja porque os jovens São aquelas pessoas que tem A sede de Deus De que falava a declaração final Do sínodo dos bispos Aquela sede Como a sede da samaritana Lá no evangelho Terceira coisa Como a igreja vai animar A missão A iniciação cristã Redescobrir a força Da palavra de Deus A Bíblia Que anima a vida pessoal Anima a pastoral Anima todos os trabalhos Da vida da igreja Palavra de Deus presente em tudo Palavra de Deus rezada Palavra de Deus contemplada Palavra de Deus praticada Palavra de Deus proclamada na liturgia Povoar toda a ação da igreja Com a presença da palavra É urgente Não podemos esperar Precisamos fazer isso já Imediatamente Precisamos colocar em prática Esta proposta da igreja no Brasil É claro Quem vai fazer isso? A pastoral familiar pode fazer? É claro Da juventude? A catequese? Multiplicar os grupos de leitura Orante da Bíblia A léxia divina Facilitar para que as pessoas Tenham acesso a palavra de Deus O texto, o livro da palavra de Deus A proclamação da palavra Em nossos meios de comunicação Daí você pode Comigo tirar as consequências Quarta urgência Fundamental Igreja comunidade A vida comunitária Nenhum cristão Nenhum católico Isolado Superação do individualismo Partilha de vida De que grupo de igreja você participa Onde você se encontra Qual é a comunidade na qual você participa Da Santa Missa De tal forma que A igreja se torne Uma grande comunidade De comunidades Com vários estilos Respeitando os carismas As características de cada uma delas Enfim É urgente É a última urgência Não menos importante Serviço da vida Em todas as suas instâncias É a presença social da igreja Mas essa presença Ela tem uma força Que é a paixão pela vida Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância Esta paixão que vem de nosso Senhor Jesus Cristo Que é dele E que contagia a todos nós Esta paixão Deve iluminar toda a ação social da igreja Deve fazer de nós Pessoas que se apaixonem E que tenham disposição Para servir Para que a vida seja valorizada A vida de todas as pessoas Não é difícil perceber Que com essas cinco urgências Nós mexemos em tudo Da vida da igreja No próximo final de semana Certamente muitas pessoas Que me acompanham agora Fazem parte desses representantes Que irão à Assembleia Quem não fizer parte desse grupo Já faz parte Com a sua oração E com o conhecimento Que você toma Porque esses cinco pontos Vão dar muito trabalho Para todos nós E nós queremos chegar A uma costura De todos esses pontos Para o serviço E o anúncio Da palavra de Deus Em nossa igreja Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Aqui estamos Para Nos sentir Positivamente provocados Pelas perguntas As observações Que o nosso povo Gosta de apresentar Alegra-me muito Quando chego Às diversas paróquias Outros locais Enquanto as pessoas Que dizem Aqui em casa Nós acompanhamos Os seus programas De rádio De televisão É muito bom A gente sentir Essas coisas Na quinta-feira Da outra semana Eu fui a Icuaraci Foi a lançamento De um De um selo Dos Correios Comemorativo Dos 60 sírios De Nossa Senhora Das Graças Em Icuaraci E era muito bonito Quanta gente Eu encontrei Parabéns Padre Agostinho Padre Rangel E a todo o povo Da paróquia São João Batista E Nossa Senhora Das Graças De Icuaraci Parabéns a vocês Aquele povo Todo na igreja E quanta gente Que conhece Que acompanha Que segue Estes programas E alegra-me muito Porque a nossa TV Nazaré E todos os nossos Meios de comunicação Tem esta audiência Cativa Bonita Confortadora Porque Nossa finalidade É anunciar Os valores Do Evangelho Fazer com que A palavra de Deus Seja conhecida E contribuir Para que a igreja Cresça Vamos então Algumas perguntas Que foram feitas Essas perguntas Foram gravadas Aqui na Fundação Nazaré de Comunicação A primeira delas Vem de Alexandre Até que anos Uma pessoa Pode fazer O Sacramento Da Crisma Alexandre Muito obrigado Pela sua pergunta Eu aproveito Para explicar Uma coisa São três Sacramentos Da Iniciação Cristã E são Sacramentos Presentes De Deus É claro Que a sabedoria E a prática Da igreja Fez com que A celebração Desses sacramentos Seja também Preparada Para que os frutos Sejam cada vez Maiores O Sacramento Da Crisma O Batismo Primeira Eucaristia Então os três Sacramentos Batismo Confirmação E Eucaristia Eles fazem A Iniciação Cristã Há regiões Do mundo No Oriente A criancinha É batizada Crismada E ainda recebe Um pedacinho Do pão consagrado O corpo de Cristo E depois quando cresce Vai fazer a comunhão Solene Por que digo isso? O Sacramento Do batismo Da Crisma Da Eucaristia Pode ser recebido Em qualquer idade Sempre pode ser recebido Muitas vezes Eu encontro Uma pessoa Que recebe A Crisma Já numa idade Mais madura Mais consciente É impressionante Como essas pessoas Sabem Aproveitar Todas as graças Seja da catequese Preparatória Seja também Do próprio Sacramento O que me traz Muita satisfação Me traz Muita alegria Pergunta agora Vem de Joel Visson Neves Qual a diferença Entre santo e beato? Duas coisas Importantes Na vida da igreja Quando alguém Tem a santidade Reconhecida Valorizada Faça então Um processo Que é bem longo Muito bem feito Para verificar Se aquela pessoa Tem de verdade As virtudes Necessárias Para ser Considerado Como modelo Para as outras Pessoas Quando começa Um processo E a igreja Então Dá licença Para Se iniciar Este caminho Em via De proclamação Da santidade De alguém Então a pessoa Ela é considerada Venerável Depois Mais um passo Ela é chamada Servo de Deus Mais adiante Ela é chamada Beata Bem-aventurada Quando se permite As homenagens O culto De homenagem Aquela pessoa Numa determinada Área Por exemplo O Papa João Paulo II Você sabe Que o Papa É o Bispo de Roma Então foi Então foi na Diocese De Roma Que se fez O processo Para a beatificação De João Paulo II Quando ele foi Beatificado E foi estabelecida A data De 22 de outubro Para a sua memória Cada ano Como beato Então aquela celebração Se faz Naquela Diocese Ou em outras Dioceses Que pedirem Como é o caso Do Brasil Nós estamos pedindo Para que em todas Dioceses do Brasil Se celebre A memória Do beato João Paulo II Portanto Beato Quer dizer Reconhecimento Para uma determinada Área Quando é Canonizado Quer dizer Que A igreja Reconhece Que o exemplo A presença Daquela pessoa É valorizada Para que no mundo Inteiro Se celebre A memória Daquela pessoa Que viveu Profundamente A sua fé Isso é Canonização É claro Que para uma pessoa Ser beatificada Ou ser canonizada A igreja Leva muito a sério Inclusive Pede que Exista alguma Intervenção Através da oração Daquela pessoa Chama de milagre Não sei se você Já observou Que é muito importante Joel Wilson A igreja católica É a única Que aceita Que os milagres Sejam submetidos A os exames Mais rigorosos Os mais exigentes É lindo isso Seriedade Com que a igreja Trata Essas situações Essa é a pergunta De Joel Wilson E agora Ouviremos a pergunta Que vem de Letícia Eu queria saber Dom Humberto Por que A oração De igreja Dos pais Foi modificada Esse ano Muito obrigado Pela sua pergunta Letícia Nós temos Várias Formas De professar A fé Eu vou A uma paróquia Para fazer A crisma A profissão De fé É feita Com perguntas Vocês creem Em Deus Pai Todo poderoso E certo Creio Daí por diante Na vigília Pascal Com as velas Acesas Na nossa mão A renovação Da fé É feita Através De perguntas Você encontra Em alguns livros Um ato de fé Que ajuda a gente A renovar A disposição Daquilo que Acreditamos Nós temos Dois chamados Símbolos Quer dizer Resumos Da fé Um se chama Símbolo Niceno Constantinopolitano Com doze artigos E Letícia Esses artigos Serão explicados Pouco a pouco Também Numa publicação Que iniciamos Nesta semana Em nosso jornal A voz De Nazaré Então É o que está sendo usado Nas nossas paróquias Aí você vai dizer Então mudou O creio em Deus Pai Não É que você tem Duas fórmulas De creio em Deus Pai Filho e Espírito Santo Essa mais longa Que estamos usando Neste ano Também para as pessoas Aprenderem de memória Porque muita gente Tinha esquecido Dessa formulação Mais longa Depois tem a outra Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra Que a gente usa Nas missas E também usamos Quando rezamos O terço E daí por diante Então Não mudou O creio em Deus Pai Nós estamos ajudando As pessoas A descobrirem Que existem Outros modos Aprovados Reconhecidos Valorizados Para fazermos A renovação Da nossa fé Enfim A pergunta Vem de Enie Vieira Eu gostaria De saber De que forma A arte pode ajudar Na evangelização Muito obrigado Dona Enie A sua pergunta É interessante E inteligente E importante Na história Da igreja A arte Sempre esteve ligada Ao anúncio Do evangelho Quantas músicas Evangelizam Pela sua Melodia Ou pelas suas Letras Pelas suas Palavras Eu ouvi Outro dia Uma belíssima Manifestação De um grupo Em Iquaraci Adolescentes Crianças E jovens Tocando flauta Era um concerto De músicas Marianas Um primor Parabéns Uma beleza Só ver Aquelas crianças Adolescentes E jovens Tocando flauta Já evangelizava Por que? Você experimenta Na melodia A harmonia O gosto Pela vida Porque Deus É bom Verdadeiro E é belo A beleza Faz bem Aproxima As pessoas De Deus Dom Paulo II Uma vez Citou Dostoiévski Que dizia assim A beleza Salvará o mundo Ninguém gosta Das coisas Maltratadas Feias Bagunçadas Todo mundo quer Que a sua casa Seja mais arrumada Que a roupa Seja digna Bonita Elegante Que uma música Soe bem Aos nossos ouvidos Que uma pintura Que uma construção Entre na catedral De Belém Aquela belíssima Arquitetura Evangeliza Forma Entre na basílica De Nazaré A pessoa se sente bem Sente-se acolhida Sente que cada detalhe Da construção Ajuda a pessoa A se elevar Portanto É verdade Uma igreja Bem construída Um quadro Uma música Uma peça De teatro Força De evangelização Incrível Eu desejo Que estas Forças De evangelização Ligadas A arte Sejam muito Reconhecidas E valorizadas Por isso Eu agradeço A sua pergunta Dona Enie Porque ela Nos abre Essa perspectiva De compreensão Do valor Da arte Para a comunicação Da verdade Do evangelho Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos